Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, eu e chamo Fernanda. Todas as quintas, em 2024, vídeos para você viver melhor, porque é sempre sobre você. Como ser uma pessoa melhor? Ser uma pessoa melhor envolve um processo contínuo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar nesse caminho. 1. Pratique a empatia. Tente compreender os sentimentos e perspectivas dos outros, colocando-se no lugar deles. 2. Cultive a gratidão. Reconheça as coisas boas em sua vida e pratique a gratidão diariamente. Isso pode promover uma mentalidade mais positiva. 3. Aprenda com os erros. Em vez de se culpar por falhas, veja-as como oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. 4. Busque o equilíbrio. Procure equilibrar diferentes áreas da vida, como trabalho, família, saúde e lazer, para promover bem-estar geral. 5. Seja gentil consigo mesmo. Trate-se com compaixão e aceitação, reconhecendo suas qualidades únicas e valorizando seu próprio bem-estar emocional. Essas são apenas algumas sugestões gerais para ser uma pessoa melhor, mas cada indivíduo tem seu próprio caminho único para o autoconhecimento. 6. Comaixão